Hoje no Empresários de Sucesso TV, vamos conversar com Leandro Stock e André Vidal. Eles são sócios fundadores da AgileThink e também com a Débora Zavistana Vício Zapata. Ela é diretora de operações e learning designer da AgileThink. Olá, sejam todos muito bem-vindos para começar o nosso bate-papo. Leandro, como e quando a AgileThink foi criada, qual é a ideia do trabalho de vocês e como ela atua? Então, a AgileThink foi criada em 2015, comigo e com o Vidal, quando o assunto da agilidade em gestões de projetos estava tomando corpo aqui no Brasil. E como tínhamos conhecimento sobre esse tema, resolvemos investir nesse mercado de treinamentos corporativos e também treinamentos abertos abordando esses temas. Logo no início da divulgação desses treinamentos, surgiu a oportunidade de escrevermos o nosso primeiro livro, junto à editora para asportes, que é o AgileThink Canvas, que foi lançado no primeiro semestre de 2017, mas que os temas abordados no livro ainda estão na atualidade. Com a grande divulgação dos livros, dos treinamentos, as pessoas buscavam conosco esse conhecimento para aplicar na prática dentro de suas empresas. E aí, com as solicitações que nós tínhamos, surgiu a oportunidade de montar a consultoria para aplicar a transformação ágil dentro dessas empresas, dentro dos nossos clientes. Com o amadurecimento dos anos, desses cinco anos de empresa, nós firmamos a AgileThink em cima de três pilares. O primeiro é pesquisa e inovação. Segundo, a parte educacional, buscando tecnologia e inovação. E, por último, a parte da transformação digital das empresas. Legal. Agora eu quero conversar com o Vidal. Vidal, o Leandro comentou e falou um pouquinho do surgimento da empresa e também dos pilares de atuação. E eu queria escutar de você. A AgileThink hoje, ela faz o quê? E qual é o posicionamento dela no mercado? Muito legal. Bom, a AgileThink, como o Leandro falou, já tem cinco anos. E uma característica da empresa, que é uma constante nossa, é essa mudança que a gente vem passando e vem se atualizando durante todo esse tempo. Há dois anos atrás, a gente meio que entrou em crise existencial porque nós pensávamos, a gente começou a olhar esse nosso mercado como algo que iria passar, ia morrer esse modelo de negócio que a gente estava trabalhando. E aí foi que a gente decidiu em trabalhar a empresa, transformar a empresa com base em três grandes pilares de negócio, ou business units, como é tratado no mercado. E isso coincidiu com a nossa ida para Portugal, num evento chamado Web Summit, em que nós fomos apresentar uma das nossas empresas, a empresa que era focada na parte de treinamento. E lá a gente tomou um banho de loja. Isso foi bastante revelador para a gente que a gente estava fazendo errado. Naquele momento estava fazendo errado e se a gente tinha em vistas a empresa, no futuro, a gente precisava mudar, aquele era um ponto de inflexão para a gente fazer as mudanças necessárias. E aí vieram uma série de ações que a gente acabou dando cabo. Dentre elas, a primeira foi a remodelagem do nosso brand, ou como a gente estava se posicionando no mercado. E a gente decidiu que o nosso modelo de negócio deveria caminhar para a empresa ser uma das fomentadoras de ecossistemas digitais. Ou seja, a gente fazer parte de ecossistemas diversos, todos eles ligados à agilidade, educação e a ideia da consultoria ser uma consequência desses dois pilares primeiros que a gente falou. E com isso veio também a própria transformação digital da Jailfunk, em que nós tivemos que trabalhar não apenas a marca, mas também toda a nossa parte de marketing. Nós adquirimos algumas plataformas, dentre elas uma plataforma educacional, a nossa própria plataforma do site, e isso nos transformou em uma startup. Então, a Jailfunk deixou de ser uma consultoria e passou a ser uma startup, sendo que o grande peso dessa startup está justamente nessa parte de educação continuada, focada no modelo para adultos, que é o nosso trabalho, e principalmente na parte de inovação e novos produtos. que isso que é muito interessante, porque nós viemos da área de gestão de projetos e nos identificamos com a parte de produtos, a definição de produtos digitais e a transformação digital de outras empresas. Com isso, o nosso modelo mudou, porque a gente acabou fazendo modelos de aprendizados voltados para esse mundo digital e, principalmente, para o mundo maker. Nós somos thinkers, mas, acima de tudo, somos makers. Legal, está certo. Agora, como um dos principais pilares da Agile Think é a parte educacional, Débora, queria escutar de você como a empresa está atuando no segmento educacional. Qual o direcionamento do trabalho? Então, nós da Agile Think, a gente entende que os modelos tradicionais de aprendizagem, eles estão cada vez mais em discussão e a taxonomia do conhecimento sendo colocada à prova, o quanto você aplica aquilo que você está aprendendo. E, com isso, para evitar essa tendência de todo mundo ficar falando da mesma coisa no mesmo momento, o que a gente busca? O que a gente quer para todos os nossos alunos e pessoas que entram em contato conosco, seja na consultoria, seja como aprendiz? A ensiná-los desaprender para aprender. E, com isso, a gente trabalha em três diretivas, algumas já mencionadas aqui pelo André, pelo Vidal e pelo Stock. Quais são? Learn by Doing, Lifelong Learning e Edutainment. E o que quer dizer tudo isso? O Learn by Doing, a gente foca muito no mão na massa, como ter resultados, aplicar aquilo que se está aprendendo naquele momento. Então, é colocar em prática, fazer. Não tem outra forma de você aprender, senão exercer aquilo que você acabou de ver. A parte de Lifelong Learning, a gente tem que mostrar isso, mostrar para as pessoas que, ao longo da vida, a gente nunca para de aprender. O conhecimento não tem fim, é infinito. E, quando a gente começa a achar que está se sentindo numa zona de conforto, de, ah, já estou ok, já sei, mentira. Tem muito mais. O mundo tem muita coisa para ser descoberta. Então, através dessa educação continuada, a gente, voluntária e automotivada, a gente busca fazer com que as pessoas entendam que essa educação deve ser continuada ao longo da vida e nos quatro pilares que esse próprio conceito traz, que é aprender a conhecer, a fazer, a conviver com esse aprendizado e a ser este aprendizado. E, com isso, a gente cai no edutainment, que é o quê? Aprender com o entretenimento. A gente é tornar esse aprendizado prazeroso. E isso a gente faz como? Através da nossa plataforma educacional, que hoje nós temos, né? A gente faz isso através de vídeos, podcasts, gamificação, revista digital. Então, o aluno, através do conhecimento que a gente tem, né? Pelo conhecimento da forma como o aluno se apresenta pra gente, entendemos se ele é um aluno mais sinestésico, como é a forma dele de aprendizagem, fazemos essa análise, e aí nós podemos trabalhar nas diversas formas com ele, pra que ele adquira aquele conhecimento e coloque em prática, através de atividades, não só aprendendo, mas compartilhando o aprendizado dele também, através das comunidades com que nós temos contato. E aí, a gente também faz muita coisa no mercado, pras comunidades em que nós temos contato, em relação a webinars, né? E treinamentos, trazendo vários temas, focados em várias indústrias, em vários temas, pra que a gente não fique martelando sempre no mesmo assunto. Assuntos importantes trazidos pelos nossos convidados, os porta-vozes da Agile Think. Falamos de pesquisa, de inovação, educação, que são pilares da empresa. Inclusive, Vidal e Débora destacaram muito bem. Agora, Leandro, e a consultoria na transformação digital das empresas, como funciona? Então, quando a gente fala de transformação, ele nos remete à mudança da nossa essência. Isso falando de pessoa. Quando a gente fala de transformação dentro de uma empresa, é uma transformação, queira ou não queira, uma transformação cultural, um amadurecimento no processo de gestão dos seus produtos. E, mais do que entender o como funciona a transformação digital dentro das empresas, a Agile Think, ela sabe o que não funciona. Então, mais do que saber o que funciona e o que não funciona. E, para que a gente consiga passar o como fazer uma transformação digital dentro da empresa, a Agile Think, ela está na seguinte receita. Primeiro, a gente trabalha no redesenho de produto para o modelo digital. Junto com o cliente, as empresas que estão com dificuldade na criação dos seus produtos ou do atendimento dos seus produtos no modelo digital, a gente recria ou co-cria esse produto com o cliente, onde ele saia com o protótipo desse produto, com todas as regras de negócio e técnicas para que esse produto seja desenvolvido e colocado no mercado. A partir do momento que a gente já tem esse desenho do produto, a gente atua junto com o time. Então, o time interno do cliente ou de fornecedor, a gente vê qual é o nível de conhecimento que eles têm sobre esse modelo de gestão novo, que é o ágil. Então, a gente trabalha em cima do chamado assessment, que é esse levantamento. Com o resultado do assessment, a gente aplica os treinamentos em pílula de conhecimento. É passar conhecimento em pequenas pílulas, em tempos menores, para que seja melhor aproveitado, mostrando o benefício e já aplicar na prática, que é o learning by doing. E com o aprendizado do time, a gente coloca um framework de trabalho. Esse framework, ele vai ditar o como a empresa vai trabalhar dentro dessa transformação. Esse framework é flexível, ele vai se adaptar à empresa. Então, a gente entra com um framework base, depois ele se adapta às necessidades da empresa com um acompanhamento de profissionais que conhecem a agilidade desse modelo de gestão. Um Lean Enterprise Manager, um Agile Coach, um Score Master, um Produtona, isso tudo funcionários da própria Agile Think. Ressalto que a transformação digital, ele não é feito somente na base da pirâmide da empresa, só na parte operacional. Você tem a camada operacional, a tática e a estratégia. A Agile Think, ela atua na pirâmide. Então, a gente começa de cima para baixo, junto com os diretores, os chamados C-Levels, CFO, CEO, CEO, a mostrar e direcionar eles nesse processo de transformação, os benefícios, o que vai acontecer, de que forma vai acontecer e a implantação dessa transformação, ela é efetivamente colocada junto aos times da operação, aqueles que vão entregar efetivamente aquele produto, fazendo com que se tenha resultado. Um tempo de transformação normal dentro das empresas, ela gira em torno de 6 a 12 meses e esse é o processo de transformação digital das empresas. Legal. Agora eu queria escutar do Vidal, depois de tudo isso que a gente conversou, eu queria saber qual é a visão, qual é a expectativa da Agile Think para o futuro da empresa e também para os seus produtos. O que vem por aí? Bacana. É o desafio que nós nos propomos desde o início da empresa. Eu entendo que a empresa e quem faz parte dela hoje está extremamente envolvido com a parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Nossa empresa passou por vários momentos diferentes, já tivemos muito mais pessoas dentro do nosso, dentro da empresa, resolvemos enxugar a máquina, isso poucas empresas fazem, justamente por conta da sustentabilidade. Negócios digitais devem ser sustentáveis ao longo do tempo e isso é um aprendizado, isso não vem, não se faz espontaneamente. Então, essa atuação nossa, justamente com essa parte de inovação, pesquisa, desenvolvimento, primeiro, é legal porque a gente dá de primeira mão para vocês uma bela notícia, um dos nossos projetos foi aceito essa semana aqui pela FAPESP, pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ou seja, nós estamos trabalhando também nessa vertente junto a esse tipo de instituição de fomento à pesquisa, até para a gente ampliar também o nosso leque de opções, isso é muito bacana. Temos uma empresa que foi fundada no ano passado chamada Innovation Lab as a Service, que a gente chama carinhosamente de Ilas, onde nós fazemos esse trabalho de transformação digital junto às empresas, levando a inovação como um serviço, porque a gente sabe que muitas empresas agora, nesse momento, as médias e grandes precisam desse tipo de serviço para estarem se atualizando e retomando seus negócios futuramente. Além disso, esse trabalho junto aos ecossistemas citado pela Débora, pelo próprio Leandro, favorece esse tipo de impulsão, até porque, até pela estrutura hoje da própria Agile Think, a gente se entende como uma empresa com uma estrutura viral, então, essa consolidação da marca e também o aumento dessa marca pensando em outros países, no modelo exponencial, é o que a gente está pretendendo para o futuro, e isso já foi iniciado há dois anos atrás, ou seja, estamos perseguindo esse grande objetivo da empresa, e isso está mais factível, passado todo esse tempo, e com isso a gente está aumentando a nossa abrangência digital. Todo esse trabalho de reestruturação da marca teve como objetivo essa reestruturação e a consolidação da marca lá fora. Nós vimos durante esse período que nós fomos para Portugal, nós fomos no ano retrasado, fomos no ano passado novamente, e nós vimos que existe uma carência muito grande para isso que a gente faz. esse trabalho que a gente executa aqui no Brasil é pioneiro lá fora, lá fora eles não conhecem isso na prática, então tivemos a oportunidade de já estar trabalhando com duas empresas, duas startups em Portugal para estar fazendo não só a parte de transformação digital, mas também a definição dos produtos dessas empresas, e são cases excepcionais para a gente até para uma outra conversa a gente está falando. E, por fim, nosso grande desafio nesse momento é combater o que a gente chama de fake agile, ou seja, empresas que utilizam os métodos ágeis, os métodos enxutos de maneira equivocada e que, na verdade, só está fazendo o mais do mesmo, aquilo que foi feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando foi definido o manifesto ágil para romper com esse tipo de temática das empresas, só que isso foi posto numa roupagem do ágil, só que continuou sendo feito a mesma coisa que era feita antes. Então, o combate desse fake ágil passa justamente pela educação, propriamente dito, e por esse universo maker. Não basta apenas você ter um curso para dar aula, você tem que trazer algo de especial para as pessoas, você tem que entregar valor para essas pessoas, e o valor é entregue de qual maneira? Sempre entregando produtos de qualidade e o cliente satisfeito na outra ponta. É assim que a gente pensa para o futuro. É isso aí, excelente entrevista, eu quero agradecer demais a participação de vocês, parabéns pelo trabalho, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. eu conversei com o Leandro Stock e André Vidal, eles são sócios fundadores da AgileThink e também com a Débora Zavistana Vícios Zapata, ela é diretora de operações e learning designer da AgileThink, empresários de sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. e aí e aí e aí e aí Obrigado.